O editor-chefe da revista Traços, André Noblá, afirmou que a proibição de patrocínio pelo fabricante de cigarros vai inviabilizar seu projeto, que se destina a mudar a vida de moradores de rua. Apoio institucional não é propaganda, é um apoio institucional. Aí você vai perguntar o que a empresa ganha. Eu acho que é muito interessante para qualquer empresa patrocinar um projeto como a Traços. Ou um livro de fotografias, como esse que é um livro de fotografias feito por pessoas que têm síndrome de Dow, fotos de gente que fez, para poder dizer, na sua relação institucional, olha aqui minha contrapartida para a sociedade. Quantas pessoas em situação foram recuperadas nesse projeto e o que isso significará do ponto de vista do prejuízo social para se a lei como está for aprovada? Se a Sousa é proibida hoje de patrocinar, de fazer um patrocínio via lei de incentivo fiscal, o projeto acaba. Já passaram pelo projeto mais de 200 pessoas em situação de rua, sendo que pouco mais de 100 efetivamente saíram da situação de rua. A padronização das embalagens de cigarro, adotada primeiramente pela Austrália em 2012, foi criticada pelo diretor da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Houve um aumento do número de jovens fumantes em 36% entre 2011 e 2013. O declínio no consumo de cigarros foi reduzido após a adoção das embalagens genéricas e o volume de cigarros ilegais aumentou significativamente. Já o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial disse que o projeto em discussão segue na direção errada. Estamos errando grotescamente o alvo. O dado fundamental é o preço. Para isso, nós temos que elevar os impostos no nosso país vizinho, Paraguai. O crime ocupou esse espaço, vende mais cigarros, evasão fiscal bilionária e qualquer medida, como essa que está sendo proposta, as medidas que estão sendo propostas no PLS, vão só dar um maior estímulo ao comércio ilícito. E o prefeito do município gaúcho de Venâncio Aires, Giovanni Vicker, sugeriu que o projeto tramite por mais uma comissão no Senado. E a nossa sugestão, senadora, fica para que mais uma comissão, a Comissão da Reforma Agrária, analise esse processo. Porque os municípios que produzem tabaco serão os grandes penalizados com essas medidas tomadas. No município que teve produção, não houve êxito rural, que é o grande chaga hoje que nós temos. Por isso também concordo que o debate disso na Comissão de Reforma Agrária, isso seja debatido também.